JP, o seu jornal pontual. E aí A ordem de advogados do Brasil cobra muito da justiça e do Tribunal de Justiça de Goiás. Nós cobramos, pedimos, reivindicamos, criticamos, mas também fazemos questão de num momento importante como esse, a UAP de Goiás se faz presente para com alegria, determinação, a força e coragem da gente de Goiás construir um prédio com essas características, com características extraordinárias que a própria população desse município de Goiás merecem ter obras desse nível e desse naído. Às vezes as pessoas não entendem por que a ordem participa tanto da vida dos brasileiros. É preciso lembrar que nós, advogados, somos a única profissão expressamente esculpida na Carta Magna de 1988, através do artigo 133, que fala da nossa indispensabilidade à administração da justiça. Ora, senhores, administrar a justiça é oferecer instalações condignas, como esta que está sendo entregue hoje para o Tribunal de Justiça. Oferecer melhores condições para os nossos juízes, para os nossos serventuários e, principalmente, a nós, advogados. Uma obra dessa engrandece o Tribunal de Justiça de Goiás. Ela enriquece o prefeito Troncoules, o seu município, porque ela massageia o ego das pessoas que aqui residem. Eleva a autoestima dessas mesmas pessoas. É por isso que, já encerrando as minhas palavras, eu deixo aqui um abraço da ordem dos advogados do Brasil, que tem uma história do tamanho da grandeza do Brasil. E para encerrar, gostaria de dizer aos senhores, A UAB, há muitos, há muitos anos, deixou de ser uma instituição congregadora da advocacia para ser um patrimônio da sociedade brasileira. Que todos sejam felizes e bom dia. Aplausos Obrigado.